Oi gurias, voltei aqui com o Devocionais, pegue teu café, tua cobertinha, senta aí num lugar bem confortável porque hoje a gente vai falar sobre como ir pro céu, isso mesmo. Essa semana no meu Instagram eu vi que uma menina postou a seguinte frase de impacto, esse tipo de impacto de redes sociais, sabe? Dizia assim, você não vai pro céu pelo dinheiro que você tem, mas sim pelo amor que você dá. Num primeiro momento eu achei a frase super bonitinha, super fofucha assim, aí curti. Mas depois eu fiquei pensando, você não vai pro céu pelo dinheiro que você tem. De fato, ninguém vai pro céu pelo dinheiro que tem, pode ter milhões, pode não ter nada, que isso não faz diferença nenhuma em relação à sua salvação. Mas aí a segunda parte, mas sim você vai pro céu pelo amor que você dá. Será que isso tá na Bíblia? Será que é o que a Bíblia fala? Nós só vamos pro céu pela quantidade de amor que nós damos às pessoas? Na verdade, amiga, não. A gente não vai pro céu pela quantidade de amor que nós damos pros outros. Só existe uma razão, só existe uma coisa que faz nós irmos pro céu ou não. Se chama graça. A graça de Deus é o que faz a gente ir pro céu. Não é o amor que nós damos ou que nós deixamos de dar que nos faz capazes de entrar no céu. Nós seres humanos, por nós mesmos, nós não somos capazes de entrar no céu. Não há nada que nós façamos que nos dê um acesso ao céu. A única coisa que nos dá acesso ao céu é a graça dada por Jesus. Pode parecer meio estranho, pode soar meio polêmico. Daqui a pouco você vai pensando, opa, peraí, mas então eu não preciso amar ninguém. Eu posso odiar todo mundo e mesmo assim eu vou pro céu. Bom, a verdade é que dar amor aos outros é um fruto da salvação de Jesus em nós. Mas o amor aos outros não é o que nos dá a salvação em si. Dá pra entender? É mais ou menos assim. Eu erro, eu não consigo dar amor aos outros. Eu sou uma pessoa que cometi muitos erros na minha vida. Mas eu reconheci aquilo que Jesus fez por mim. A graça de Deus, imerecida. Não foi algo que eu conquistei. A graça de Deus não se conquista. Ela é dada gratuitamente. É por isso que se chama graça. Eu tenho essa graça de Jesus e quando eu entendo essa graça, então finalmente eu amo ao meu próximo. Porque eu entendo que Deus me amou. Jesus me amou quando eu não merecia amar. Jesus me perdoou quando eu não merecia perdão. Jesus me escolheu quando eu não merecia. Não tinha nenhum tipo de talento, habilidade que me fizesse merecer ser escolhida por Jesus. E mesmo assim ele me escolheu. Então, quando eu entendo tudo isso que Jesus fez por mim por amor, então eu amo outra pessoa. Amar ao próximo é o fruto do amor de Deus por mim. Portanto, eu não vou para o céu pelo dinheiro que eu tenho e muito menos pelo amor que eu dou. Eu vou para o céu porque Jesus morreu na cruz e me fez capaz de entrar no céu. Ele gratuitamente me deu acesso à eternidade junto com ele. Ele me deu acesso ao céu. E é por causa disso, é por causa dele, não de mim, que eu vou amar o próximo. Que eu vou distribuir amor gratuitamente porque ele me amou primeiro. Amar aos outros é fruto da salvação que nós recebemos de Deus. E Paulo, o apóstolo, ele já falava muito sobre isso. Ele fala que a nossa salvação vem pela graça para que a gente não se vanglorie de nós mesmos. Porque sabe, né gente, ser humano, por natureza, gosta de se achar. Ele gosta de se achar melhor, de se achar superior, que é bom o suficiente. E a Bíblia diz, ei amigo, nem mesmo ir para o céu é por tua causa. Sabe por quê? Para que tu não se glorie de nada. Para que sempre o foco seja Deus. Porque foi ele que nos deu a graça de irmos para o céu. E é por isso que o seu dinheiro não compra acesso ao céu. Os seus atos de caridade também não te levam para o céu. A sua ajuda aos outros também não te leva para o céu. Mas a caridade, a ajuda, o amor ao próximo, ele é na verdade um fruto do amor que você recebeu sem merecer. Então, essa frase de impacto do Facebook, ela até é muito bonitinha, mas ela não é verdadeira. Eu colocaria ela um pouco diferente. E eu diria, você não vai para o céu pelo dinheiro que você dá, você não vai para o céu pelo amor que você dá. Você vai para o céu pelo amor que você recebeu. Por isso, amiga, eu não sei o seu passado, eu não sei o que você fez, mas eu sei que existe uma graça e um amor à sua disposição. Está aí. Jesus já te deu antes mesmo de você merecer. Por isso que se chama graça. Se você gostou desse vídeo e se de alguma forma esse vídeo te encorajou, marque as suas amigas aqui, se inscreva no canal, compartilhe isso. Mas principalmente, ore, busque a Deus nesse momento e diga a Deus, obrigado, porque você me deu amor e agora eu sou capaz de amar os outros também. Um beijo, tchau!